Olha daqui, Neymar está namorando, a fila andou pro Neymar, quem é a doidinha, eu não sei, vocês sabem? Nossa, contra quem ele tá namorando? Olha, não sei, porque eu achei que... É uma ex? Então conta! É ex, ex de um famoso. Ok, ex de um famoso? É, é famoso aí. E ela é corajosa? Por que corajosa, senhor Neymar? É, depois o escândalo com ele e da Nájula é tão recente que eu acho que qualquer pessoa pra se envolver com ele ia pensar duas vezes, mas olha lá, já tá até assumido. É a ex do Maluma. A ex do Maluma? A Maluma, Natália, tá sendo apontada como um novo amor. Esse, não sei se é ela, mas o mais recente namoro do Maluma é recente mesmo. É o que é, senhor Lebrão, é uma coisa assim que flui, entendeu? Você compreende? Entendi. Uma coisa que flui, não é um negócio de duas semanas. É vinda, vinda. Tadinha. É ela mesmo, é ex da morada recente do Maluma. Flui, troca. Ó, igual essa, tá vendo? Caneca, caneca. Tá, trocou. Caneca, caneca. Trocou. Agora você trocou tudo, alguma tinha veneno. Não, essa aqui é a mesma cara dessa. Isso é cena de bom sucesso que vai pintar logo, logo. Só tem dó da menina, coitada. Por que dó da menina? Porque dó, você tem que desejar felicidade. Você compra. Se namorar o Neymar nessa situação hoje, hoje, agora, ele que esperasse um pouco, é, ele que esperasse um pouco pra começar a namorar, declarar. Ele é jovem, não é bonita. Mas pra imagem dele, assumir o namoro agora, seria fantástico. Ok, pra quem gosta, enfim, pros fãs, blá, 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 tudo bem. Mas eu fico com dó da menina, porque vai ser usada mais uma vez, só isso. Aí quem te garante que não tá usando? É, eu sim, mas eu acho, é verdade, você tem que usar. Lá não foi nada, o que foi combinado, foi quase cumprido naquela época, né? Sim. Dessa vez, às vezes não tem nada combinado, às vezes é um flerte, é um namoro. Aí o povo da rede social é mais rápido e começa a falar assim, ó. No último domingo, a Rafaela e o Mauro Leitão, que é o braço direito, que trabalha na casa do Neymar, seguiram a moça no mesmo tempo. Passaram a seguir. Ah, tá. Vai acabar essa festa, né? Por quê? Porque no Instagram você não vai mais poder saber quem sabe quem. Não me siga no arroba Thiago Rocha Bebe. Não, não segue. O que que é? Não, o Instagram vai acabar com essa função de você saber quem tá seguindo quem. Então você não vai mais saber que a irmã e o namorado seguiram o Neymar ou a menina. Você não vai. Colônia de fofocas que se vivem disso, não existirão. Não vou saber mais que a Tiziane Pinheiro deixou de me seguir. Não vai. Só eu vou estar sabendo quem me segue, eu vou saber. E o que estão dizendo pra você. Ótimo. O resto você não vai saber mais nada. Ótimo, eu achei ótimo isso. Você gostou? Eu gostei porque cada vez mais mostra que essa bandalheira vai acabar. É. Realmente. Você não gosta? O quê? De deixar de saber? Eu nunca fiquei bisbilhotando assim. Olha, eu também não. Eu também não. Então pra mim também faz. Se o Neymar tá seguindo a Natália, eu não sei. Imagina. Eu nunca fiquei vendo quem tá seguindo quem, não sei o quê. Se o Neymar tá seguindo a Natália. Nunca me interessou. Essa moça aí nova, vamos ver a Natália? Seguindo a Natália. Não, não que tem a Natália. Mas essa função ainda tá funcionando, gente. Vocês ainda conseguem ver. Eu acho que é pros próximos dias. O aviso já foi dado. Vai acabar esse tipo de coisa. Fofoca no Instagram, não vai ter mais. Outras ferramentas. Continua nos auxiliando. Quem tá te seguindo? Não, a Rafaela tá seguindo aqui, ó. Tá vendo como a gente pesquisou? Então. Não vai ter mais essa pesquisa. Não vai ter mais. Mas você não vai saber mais. Nada escapa. Nada escapa. Nada escapa. Porque o Caio Castro postou uma foto do gatinho, de um gatinho. E quando foram ver, o gatinho é de quem? Da Grazi. Da Grazi Massafera. Esse gatinho da Grazi é idêntico ao da Marcinha Piovese, da mesma raça. Eles são lindos. Não adianta. Cadê? Correu. Ele vai embora rápido. Olha aqui, gente. Record. Geraldo Luiz. Maravilhoso. Você gostou? Agora que ele acordou. Então tá. Neymar também segue. Neymar também segue. Natália. Então é isso. Namoro confirmado. Olha aí, gente. Olha aí.